Esse é meu pavilhão, é a minha vida, é meu manto, Pois nesse coração pulsa sua camisa verde e branco. Esse é meu pavilhão, é a minha vida, é meu manto, Pois nesse coração pulsa. Sua camisa verde e branco. Você se queleira e africar, Malufa camisou quando vaiou. Bate o tambor, O bomgar, Pra dinar, Obo guerreiro, Vem axé, Sarava, Com sua lança, São Jorge vem da boa pessoa. Obo guerreiro, Se liga aí! Vai pensando que tá bom, A chapa vai esquentar de novo, hein? Amor, Camisa, É tudo nosso! Meu trevo é amor, Escola de samba e da vida sou. Camisa, De janeiro a janeiro, Samba é o nosso ideal, Verdadeira campeã do carnaval. Sou eu, Sou eu, A verde e branco mais ferida, Um centenário na avenida, A barra fuda está em terra, Meu pavirão, Meu pavirão, Meu pavirão, Meu pavirão, O povo são em homenagem, Ao embrião da malandragem, O furo em redução, O tradição, O furo em redução, O furo é, O furo igualdade e verdade, Feito o arco da banana, A folia de pernação, Parte o tambor, Lutear, Vai tirar, O furo guerreiro, Vai chegar, Samba, Com sua lança, São Jorge vem da boa pessoa. O furo é, Bate aí, Bate o tambor, No fogar, Vai girar, O furo guerreiro, Peraxé, Samba, Com sua lança, São Jorge vem da lua, Abençoar, Lararaiá, Não podemos deixar o menino na mão, Moça saia no portão, Venha ver o cordão, Desfilar pelas ruas, Do quarto centenário campeão. É virtude, É virtude, É virtude, Força verdadeira, Batizada pela estação primeira de mangueira, Ordeiro, Estrada, De samba, De glórias, Foram tantos carnavais, Lindo sambas e sanguistas e loucas, Na força da mulher, O galho fã, E lá no alto, Luz que conduz, A inspiração, O pomão é o campeão, Mão são, Em cima, Jé, Meu ponto é amor, Escola de sangue da vida sou, Tem a sua, Tem a sua, De janeiro a janeiro, Samba é o nosso ideal, Verdadeira campeã do carnaval, Meu ponto é amor, Escola de sangue da vida sou, Tem a sua, De janeiro a janeiro, Samba é o nosso ideal, Verdadeira campeã do carnaval, Sou eu, sou eu, a verde e branco marxerinha O semelhante na vermelha, a barra frustrada Meu padre, o povo do seu marxeragem O rei eu da malandragem, o povo do Rio de Janeiro Sou tradição, o povo do Rio de Janeiro Meu padre, o povo do Rio de Janeiro Meu padre, o povo do Rio de Janeiro Meu padre, o povo do Rio de Janeiro A folia de internoção Bate o tambor, o povo do Rio de Janeiro Ovo guerreiro, reaxé, xarela Com sua lança, São Jorge, reta a lua, abençoar Ovo guerreiro, reaxé, xarela 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 Saúde!